E pessoal, como eu tinha prometido há muito tempo que eu ia fazer um review da minha vitrola, porque eu recebi várias perguntas, né, se ela continuou funcionando, como é que tava o som, se estragou ou não algum vinil, resolvi esse vinil maravilhoso que eu ganhei do Dark Side, um baita presente. Então, eu deixo aqui pra que vocês me falem se ela tá funcionando perfeitamente ou não, porque pra mim ela não mudou nada, o som continuou igual. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou ligar aqui e escolher uma faixa. A gente pode levantar aqui a alavanca, mudar de música pra não ter risco de arranhar o disco, né? There's a dog behind you, no one told you where to run, you used to start again. Então, como vocês puderam perceber, pelo menos pra mim, o som continua igual, o disco continua intacto e a qualidade da vitrola tá muito boa. E isso que eu já tenho ela há bastante tempo, desde 2018. Então, 2018 ou comecinho de 2019, por aí. É, no Natal de 2019 que eu ganhei ela. Então, ela continua muito bem. Não sei, claro, se a pessoa tiver um uso, assim, diário, aí realmente vai gastar agulha, mas não acho, assim, que vai estragar, de fato, os vinis.